Opa, opa! Quem é o cara que está responsável? Estamos aqui acompanhando... Bateria. Você quer uma bateria? Lá atrás também. Lá atrás? Estamos aqui acompanhando... ...projeto reigualdade de conversão em Fortaleza. Muito curioso. É? Obrigado. O que é o futuro? Cadê o cloro? Que é o cloro? Alto de uma... ... ... ... ... ... Nós temos o selo agrador para bater no pé. É o mesmo que eu entrei. A gente vai fazer também uma estrada, né? O outro é o que ele quer que ele tirava. O outro é que ele vai fazer. O que ele quer fazer? O outro é que ele vai fazer. O outro é que ele vai fazer. A gente vai fazer também uma estrada. O outro é que ele vai fazer. Obrigado.